Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Jace. E hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo para vocês da Maria Ferreira Artesanato. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que está assistindo esse vídeo. Depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também. Ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores. As aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também. Então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo, uma aula didática prática e fácil, você também vai estar gostando do canal dela. Eu super recomendo o canal dela para você estar indo lá se inscrever. Então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui. E se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui. E depois do vídeo deixe um comentário dizendo o que é que você achou da aula. Então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Ferreira. A nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha, tá? O nome dela é Agapantos, tá? Ó, eu vou ensinar para vocês outra técnica de como frisar ela, tá ok? Eu já frisei essa quantidade aqui, tá? A gente vai fazer um caixinho de flor, né? Que ela é um buquê. Eu fiz as folhas, pessoal, as folhas eu fiz diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu cortei para ela ficar assim, tá? Ó, eu já fiz uma quantidade também, tá? Fiz assim, ó, fininha a ponta, bem fina, tá? Ó. Então, eu vou mostrar para vocês o material que eu vou usar, tá ok? Uma bucha, tá? O palito para marcar. A tesourinha. O molde, tá? O pincel que a gente vai usar, essa parte do pincel, tá? O fundo. A gente vai precisar também da fita crepe. Tá? Uma tinta verde para a gente pintar o caule. Esses pedacinhos de EVA, pode ser preto ou marrom, se você tiver, tá? Para a gente fazer o pistilho da flor. Um aramezinho fino, tá? Esse daqui é de fio de internet que eu tirei. E aí, a parte grossa do fio, a gente vai utilizar para fazer o caule, tá? A arte da flor, tá ok? Essa parte aqui, ó. Eu botei um arame aqui dentro já, tá vendo? Ó. Dobrei ele aqui para não ficar soltando. E a gente vai precisar também da cola, tá? Ó, pessoal. Esse daqui é o principal material da gente, tá? Ó. Olha só isso aqui, ó. Como for que eu enverguei, tá vendo? Aqui a gente vai frisar as pétalas com essa parte aqui, a do arame, tá vendo? Você pode pegar o arame aí e fazer a mesma coisa. Essa parte daqui, ele tá dobrado assim, é só para poder apoiar na mão, tá? Não ficar rodando, escapulindo da mão. Aí eu fiz assim, tá? Mas a gente vai frisar com essa parte, ó. Eu vou frisar e você vai ver como é que fica. Tá vendo? Ó. Ela é frisada com isso aqui. Se você quiser também, é só fazer isso aqui, ó. E começar a frisar suas folhas aí. Para quem não tem frisador, quem tá começando agora, essa aula aqui é perfeita. Então, não perca esse vídeo. Se você gostar, aproveita e já se inscreve, tá? Fica aí com a gente. Não pula esse vídeo. Compartilha para outras pessoas que tá começando também. Tá ok? Aí eu vou ensinar para vocês também fazer os botões, ó. Tá? Então, pessoal. Você vai pegar o EVA. Vai pegar um pedaço do EVA e vai cortar assim, ó. 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 Desse jeito, tá vendo? Chega aqui, você tira essas pontas. Ó. Tá vendo? Aqui você esquenta. Você pode usar a sanduicheira também, tá? O que você se adaptar melhor aí é o que você vai usar. Ou um ferro também, né? Um ferro de passar roupa. Ó. Ficando assim, ó. Desse jeito. Ó. A outra já sai também no formato. É só tirar essa ponta aqui. Ó. Esquenta. E só dá uma... Uma envergadinha nela assim, um embocadinho, ó. Ó. Só isso, tá? Aqui eu vou marcar. Já marquei duas aqui, ó. Você vai colocar o molde, tá? Aí você vai marcar. E aí você recorta. Pra recortar, não tem segredo nenhum. Corta com a tesoura grande mesmo. Tá? Ó. Ficando assim, tá? Fiz aqui duas. Ó. Aí você vem com a tesourinha e vai fazer uma marca certinha aqui na pétala, ó. Ó. Desse jeito. Tá? Ó. Desse jeito, tá vendo? Então, feito isso, a gente vai vir com nossa bruxa. Com o nosso frisador improvisado, tá? Então, a gente vai esquentar. Ó. Com esse palito aqui, a gente vai fazer essa marquinha pra ficar fundinho, tá? Com esse palito, ó. Eu dei uma lixada aqui na lateral, tá? Pra ficar lisinho. Ó. Eu vou esquentar o meio. E vou encaixar aqui, ó. Vou botar a mão aqui assim, pra ela não emborcar, tá? Ó. Ó. Ficando assim, ó. Ó. Tá? Aí, chega aqui, eu vou frisar agora, pétala por pétala, tá? Ó. Vou separando. Aí, eu vou esquentando. E com o meu ferrinho, vou botando aqui na ponta. E, ó. Vou encaixando, ó. Como ela fica? Ó. Tá vendo? Fica bem frisadinha, ó. Tá? Você bota nessa marca que você fez certinho. Ó. Novamente. Aí, eu boto aqui, ó. E, ó. Tá? Ó. Eu coloco, eu começo daqui, ó. Tá vendo? Da ponta e vou encaixando. Vou fazer novamente outra. Ó. Não esquenta muito, tá? Não precisa esquentar muito, pra ficar molinho, não, tá? Ó. De novo. Ó. Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficando desse jeito. Ó. Se você quiser, se você não quiser a ponta dela desse jeito, quiser abertinha, é só você vir e dando uma quinturinha aqui, ó. Ó. Que ela vai abrir só a ponta, tá? Ó. Aí, ó. Ficando assim. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Que foi um jeito que eu fiz pra trazer aí pra vocês. Tá? Pra quem tá começando agora. Ó. Ó. Novamente aqui. Você esquenta, pega aqui, ó. Coloca a mão aqui. Prende. E encaixa pra fazer essa ponta, tá? Eu coloco a mão aqui, que é pra ela não se fechar toda, tá? Porque, ó. Se você esquentar ela, e se você encaixar ela com o palito aqui na bucha, ó. Que ela vai fazer se você não botar a mão, ó. Tá vendo? Se você não botar a mão, ela vai se fechar toda, tá vendo? Então, vai ficar... Vai dar mais trabalho pra você frisar, tá? Então, se você esquenta... Se você esquenta e coloca a mão aqui, ó. Coloca a mão aqui e encaixa o palito. Ela vai ficar abertinha, ó. Ó, quer ver? Você esquenta. Coloca a mão aqui e bota no meio certinho, ó. Ó. Tá vendo? Abertinha. Se você não colocar a mão, ela vai fechar toda. Vai ficar igual a essa, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, você vai separando pétala por pétala e vai frisando. Ó. Tá vendo? Aí, novamente. Agora, eu vou mostrar a vocês. Pra fazer o botão, você vai frisar também, tá? Ó. Você vai cortar um pedacinho de EVA, tá? Não precisa ser muito grande. Você vai cortar seis tirinhas, tá? Dobra um pouquinho do arame, tá? E aí, você vai enrolar no arame. Tá? Ó. Ficando assim, ó. Tá? Aqui, você vai vir com os pedacinhos do EVA. Vai colocar a cola aqui nas pontinhas. Coloca bem pouquinho, tá? Ó. Coloca a cola. Com cuidado pra não colar um ao outro. Ó. Que aqui já tem um colando já. E aí, vai colocando. Cada pontinha dessa, você coloca um pedacinho de EVA. Ó. Desse jeito. Tá? Aqui, você vai fazer um furo, tá? Ó. Faz um furo. Tá? Coloca a cola aqui em cima. Onde você quer colar, tá? Deixando uma metade sem cola. Tá? Que isso aqui tem que ficar fora da flu, tá? Ó. Você coloca. Ó. Tá vendo? Passando. Ó. Tá? Agora aqui, tira um pedacinho. Ó. Enrola daqui pra baixo, tá? Ó. Desse jeito. Ó. Ficando assim, ó. Agora, a gente vai vir com a tinta verde, tá? E vai pintar esse caldo que você... Encapou com fita crepe, tá? Desse jeito. Ó. Tá? Agora, pessoal. Eu coloquei o arame, tá? Aqui. Pra fazer o botão, tá? Você vai pegar... E vai colocar... É... Vai colocando a pontinha de cola aqui em cima. E vai colando as pétalas uma na outra, tá? Ó. Desse jeito. Tá vendo? Ó. Vai colando. Tá? 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 Ó, aqui é a última que eu vou fechar agora. Aqui eu coloco cola na ponta quando fica aberta assim, e aí eu fecho. Ó, eu boto cola na ponta, e aí eu faço isso, ó, tá vendo? Ficando assim. Aí você vem também com a fita, com a fita crepe, e enrola aqui, que é também pro caule ficar mais grosso, né? Ficando assim, ó. Aí agora você vem e pinta igual como você fez com a flor, com a... com a flor, tá? Se você quiser o caule mais grosso, é só enrolar duas camadas de fita crepe, que vai ficar grosso, tá? Ficando assim. Aí você vem com a tinta, novamente, e pinta. Ficando assim. Então, pessoal, agora vamos armar, tá? Ó, eu vou armar minha flor aqui, vou colocando o ruscaule maior, tá? Ficou uma pontinha de arame, ó, eu dobrei, tá? E aí eu vou fazer um cacho de flor aqui. Ó, depois a gente vai arrumando, tá? Eu vou botar aqui, depois eu vou enrolar uma EVA, uma tira de EVA. Ó, pessoal, fiz meu buquê, tá vendo? Ó, aqui agora eu vou enrolar uma tira de EVA aqui, tá? Ó, arrumei aqui direito. Vou colocar uma tira de EVA porque é mais resistente, tá? Dá pra eu apertar mais. Ó, pessoal, ficando assim. Ó, agora eu vou vir com a fita crepe e vou fazer um acabamento aqui pra poder ficar lisinho, tá? Não ficar mostrando essa parte aqui, ó. Aí eu venho aqui na mesma altura do EVA e vou enrolar minha fita crepe, tá? Ó. Ó, pessoal, vou passar, vou enrolar mais uma mão de fita crepe porque eu quero mais grosso, tá? Vou enrolar daqui, ó, dessa parte grossa pra baixo, tá? Ó, aqui embaixo, tá? E vou enrolar daqui pra baixo porque eu quero daqui pra baixo um pouco mais grosso. Ó, pessoal, ficando assim, tá? Agora eu vou pintar. Tá? Ó, pessoal, ficando assim, tá? Aqui agora a gente vai, ó, a gente vai arrumar agora, tá? Você vai puxando e colocando em ordem. Vai fazendo assim, pessoal, ó. Vai puxando pra baixo, ó. E fazendo isso, ó. Envergando assim, ó. Ó. Tá? Ó. Ó, pessoal, ficando assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Agora, se você quiser mais afastadinho, é só ir abrindo, ó, ó, vá abaixando. Ó, pessoal. Ó, esse processo aqui a gente deixa mesmo pra arrumar quando tiver com a folha já no vaso, tá? Porque aí você vai arrumar e vai deixar já arrumadinho, tá? Tô arrumando aqui agora só porque eu quero mostrar pra vocês como eu faço. Porque quando eu for colocar no vaso, vai amassar tudo de novo, tá? Então, eu tô mostrando a vocês aqui agora como é que eu vou fazer, tá? Arrumar essa parte aqui, fazer essa parte aqui. Ó. Olha. Tá vendo? Ficando assim. Agora, a gente vai vir pra parte da folha, tá? Ó, vou pegar um vaso aqui. Tá vendo? Ó, pessoal, ficando assim, tá? As folhas. Coloquei as finas aqui no começo e terminei com as mais largas, tá? Ó. Vou colocar aqui nesse vaso, tá? Que é pra parecer que ela tá plantada aqui. Ó, pessoal. Aqui é um... Um pedaço de isopor. Aí eu vou encaixar aqui, ó. Dentro do meu vaso, tá? Aqui é pra... Quem não tem a gila, tá? Como eu. Minha gila acabou. Aí eu fiz isso aqui, ó. Tá? Aqui agora, eu enfio aqui meu arranjo dentro. E aqui, nessa parte, eu coloco umas pedrinhas pra deixar o vaso pesadinho, tá? Você não tiver argila aí, já sabe o que fazer. Então, pessoal, minha aula ficou assim, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostar, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Tá ok? E deixa o like de vocês aí pra fortalecer o canal. Mas o resultado foi esse. Espero que vocês gostem, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E se tentei.